Fala, tchutchucos e tchutchucas! Palhaço Tchutchuco, mais uma vez aqui com vocês e hoje eu trago mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos e o vídeo de hoje é super bacana porque eu quero falar com vocês sobre a importância de darmos o primeiro passo pessoal, preste muita atenção porque isso realmente faz a diferença na vida de muitas pessoas precisamos dar o primeiro passo com as condições com as ferramentas com os instrumentos que nós temos no momento claro, tentando fazer o nosso melhor mas darmos o primeiro passo sair desse local de inércia e nos movimentar em busca de algo melhor para a gente porque muitas pessoas ficam pensando assim ai, o dia que eu tiver o carro X eu vou fazer tal coisa o dia que eu tiver a casa Y eu vou fazer tal coisa o dia que eu tiver a roupa Z eu vou fazer tal coisa pode ser que essas condições nunca nem cheguem então faça hoje com as condições que você tem o melhor que você puder dê o primeiro passo porque você conseguirá com certeza atingir os seus objetivos com mais precisão e dando o primeiro passo talvez você consiga até ter essas condições que você tanto almeja dar o primeiro passo é super importante porque permite que a gente saia do lugar em que a gente está hoje em busca de algo melhor e esse passo, por menor que seja já é o início de uma grande mudança e em qualquer área da nossa vida então não fique parado se você tem uma ideia não adianta ter ideias mirabolantes ideias extraordinárias ideias maravilhosas se você não der o primeiro passo ó, levante a perna e vai pessoal dê o primeiro passo faça hoje com as condições que você tem o melhor que você pode em busca dos seus objetivos vá, dê o primeiro passo eu acredito em você eu acredito que você vai ter sucesso que vai dar tudo certo que você vai conseguir olha pessoal, estou muito feliz com essa série de vídeos e se você ainda não é um tchutchuco se você ainda não é uma tchutchuca assim, eu falo oficial de carteirinha aqui do clube dos tchutchucos e tchutchucas do canal do Palhaço Tchutchuco porque eu estou vendo você já é um tchutchuco e você já é uma tchutchuca mas vem fazer parte dessa comunidade deixe um like aperte aí o botão inscrever-se e ative também o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos porque muitas pessoas podem estar precisando querendo dar o primeiro passo mas estão precisando de ó, um empurrãozinho então seja você a pessoa que dê esse empurrãozinho em quem está precisando legal pessoal, muito obrigado pela sua presença pelo seu carinho pela sua audiência um grande abraço um grande beijo para você fique com Deus fiquem em paz e até o próximo vídeo tchau 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 tchau